Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E aqui quem tá falando é a Ana Paula, criadora aqui do canal Ana Camargo Crochê. Agora aqui pra mim são 7 horas da noite, tá? Dia 28 de março, tá bom? Então eu tô aqui, ó, com essas belezuras aqui pra vocês verem, tá bom? Terminei, agora é pouco. Olha que coisa mais linda, gente. Creio que depois ele vai dar uma sentada nem aqui, né? Por causa desses pontos elevados que eu fiz aqui. Mas olha, eu vou mostrar assim pra vocês que eu tô encantada com esse tapete. Por que que já tá aberto? Porque eu acabei de tirar foto e mandar lá pro Instagram, tá bom? Corre lá, vocês já vão ver a fotinha dele lá no Instagram, tá bom? Meus amores, meus amores, então já vou falar pra vocês as cores que eu usei. Eu usei aqui o rosa da Euro Roma, tá bom? O areia da do Rufio e o cru. Então, meus amores, e aqui eu usei o cru do São Francisco, tá bom? Não tá esse limpinho que tá aí pra vocês, não, viu? Ele tá mais assim, cardido, mas tá muito lindo, tá bom? E aqui deu sequência também. O areia, o rosa, o mesmo rosa daqui, tá? Lembrando que é tudo ordem 6. Só que chegou aqui, vou chegar até bem mais perto pra vocês. Chegou aqui, né, no bico. Lembra que eu falei pra vocês quando eu trouxe a base, que eu acho que não ia dar pra fazer o rosa, que não ia dar pra fazer o bico? Pois é, meus amores, deu pra fazer a volta aqui. Só que não deu pra fazer o bico. O que que eu fiz? Eu fiz com o bico, eu fiz com o rosa, um rosa escuro aí da blusinha, sabe a blusinha que eu já trouxe aí no canal, que eu fiz? Então, eu trouxe com ela e deu certinho, porque é a numeração 4, então ficou super mega delicado. Só que não é esse rosa que tá aparecendo pra vocês. Como tá de noite, eu tô com a ring light ligada aqui, tá? Então, vai ficar assim, tá? Mas cor real vai tá lá no Instagram pra vocês verem, tá? E lembrando que esse rosinha aqui, ele é o rosa do São Francisco, tá bom? Então, meus amores, vocês sabem aqui que apareceu a cadeira aqui, desculpa, tá? Mas eu tô aqui na minha mesa. Então, meus amores, vocês sabem que aqui é o tapete da Janine Freitas. Só que o que eu fiz aqui? Eu mudei o bico, gente, isso mesmo. Já tinha mudado aí um tapete que eu já fiz, né? Então, eu mudei o bico. Esse bico aqui, quem faz é a Isabelle Fernandes, tá? Eu vou deixar o bico pra vocês na descrição do vídeo, tá? E do tapete também aqui no vídeo pra vocês saberem, tá? Qual que eu tô falando. Mas ele é famosinho aqui na plataforma, tá bom? Então, meus amores, eu fiquei super mega apaixonada. Já fiz os dois, tá? Vou tá trazendo os outros aí que eu tô produzindo, que é a mesma base, tá bom? Logo mais eu trago eles pronto, tá? Então, vamos lá, meus amores. Eu vou tá pesando pra vocês verem, tá bom? Meus amores, eu já tô aqui com um na balança, tá? Tá aqui 287 gramas, tá bom? Vamos já pesar o outro. 284, tá bom? Ah, falando nisso, eu não, eu, agora que eu lembrei, eu não falei pra vocês o tamanho deles, tá? Mas a gente já vai resolver isso. Então, meus amores, eu achei que ficou super mega econômico, 569. Meus amores, não reparem os gritos aí das crianças, mas estão brincando, né? Aí, Luar, gritando como sempre no fundo. Achei que ficou super econômico aí, hein? Meus amores, voltando aqui, tá? Já com eles arrumadinho. Eles ficou 62 por 40, tá? Os dois ficaram assim, tá bom? Vocês quiserem tirar o print, vocês podem tirar, vocês fiquem à vontade, tá, meus amores? Ou senão, vocês podem tá indo lá no meu Instagram, tá? Que tá aqui no perfil mesmo da plataforma do YouTube, tá bom? Então, esse vídeo vai pra vocês amanhã, às 8 horas da manhã, fica ligadinho aí, tá bom, meus amores? Olha, mais uma passeadinha aqui por ele aqui, hein? Que ficou muito lindo, né? Quem gostou? E se você ficou até o final e se você gostou, deixa coraçãozinho rosa aí pra mim, tá bom? Beijo, meus amores, fica todos com Deus e um ótimo final de semana. Tchau!